Olá, tudo bem? Tá aqui pra mostrar pra vocês aqui como eu faço minhas montagens, porque acho que todo mundo que me segue já sabe que eu não gosto de fazer uma peça direta, eu gosto de fazer ela por partes. Então, depois eu vou montando, que dá pra fazer uma montagem no tamanho que você desejar. Então, aqui tá a parte de cima, que é no ponto tombadinho, ela não precisa de forro, que já fica muito bem fechadinho. Então, aqui eu usei dois fios.